Já faz tempo que sofremos Por causa desse amor Mas ainda parece que a dor não passou Nossa história tá na memória Amor proibido, distante sofrido Me fala coração o que estou agora Vai ver que na realidade foi melhor assim Sofrer por esse amor não fez bem para mim E eu bem sei, não quero mais passar por isso outra vez Você se faz de forte, mas sei que dano e sofreu E aquele amor intenso ainda não morreu Tô bem assim, prefiro desse jeito do que tenho que insistir Minha vida foi sofrida Minha vida, o passado machucou demais Voltar a esse tempo eu não quero mais Quero agora, uma nova história Foi errando que eu aprendi Espero alguém que possa me fazer feliz Vai ver que na realidade foi melhor assim Sofrer por esse amor não fez bem para mim E eu bem sei, não quero mais passar por isso outra vez Você se faz de forte, mas sei que dano e sofreu E aquele amor intenso ainda não morreu Tô bem assim, prefiro desse jeito do que ter Vai ver que na realidade foi melhor assim Sofrer por esse amor não fez bem para mim E eu bem sei, não quero mais passar por isso outra vez Você se faz de forte, mas sei que dano e sofreu E aquele amor intenso ainda não morreu Tô bem assim, prefiro desse jeito do que tenho que insistir E eu bem sei, não quero mais passar por isso outra vez Tô bem assim, prefiro desse jeito do que ter